E agora nós vamos falar de um problema muito comum em várias cidades da nossa região e claro também em Aracatuba, a situação das calçadas. Como não há uma padronização delas e cada vez, e cada um faz como quer, né, e também com ao longo do tempo os buracos e os empecilhos vão aumentando, a cidade resolveu aderir ao programa Calçada Segura. Portanto, a partir de agora, enfim, esse problema pode começar a ser resolvido. E eu mesma fui acompanhar. Dá uma olhada. Não precisamos ir muito longe para achar obstáculos na hora de andar pelas calçadas de Aracatuba. A cada quarteirão em diversas regiões da cidade, nós encontramos um problema diferente. Pisos quebrados, com buracos, entulho e materiais que impedem a passagem dos pedestres. Com crianças, eu sou obrigado, principalmente para perder a minha calça, sou obrigado a passar na rua, porque tem caminhão estacionado dos dois lados e só passar um carro só. E a gente tem que acabar passando na rua porque não tem espaço, calçado buraquento. Ele já caiu, já machucou por causa de buraco na calçada. Tá bem feia a situação mesmo. Tá péssimo. Tá muito difícil para a gente idosa. Nossa, você facilitar, você tá tropeçando. Você vê o pessoal caindo aqui, o pessoal de idade caindo nessas calçadas. A gente tem que sair correndo de onde a gente tá ali para poder levantar essas pessoas. Essa é a situação de calçadas particulares e públicas da cidade. Além de incômodo, a realidade foi motivo de sofrimento para seu abdenor. Não dava para acreditar que você tinha quebrado o braço por causa de uma calçada. Aí no tombo eu percebi que tinha quebrado, né? Porque o braço caiu assim, né? E como passar pelas calçadas muitas vezes é impossível, tem gente que acaba indo pela rua mesmo, se arriscando e dividindo espaço com os veículos. Com os empecilhos e sem uma padronização, tudo fica mesmo bem mais difícil. Difícil é pouco, né? Tá um caos total. Tem que olhar bem para o chão, se não se tropeça. Um problema recorrente que também é encontrado nas calçadas das avenidas de grande movimentação aqui da cidade. Nós estamos, por exemplo, na avenida João Arruda Brasil, uma avenida que tem grande circulação de veículos. E logo de cara a gente já se depara com um obstáculo aqui, que é um coqueiro. Então, para passar a gente precisa passar bem estreita, como vocês podem ver. E andando aqui, caminhando, logo à frente a gente encontra um outro enorme obstáculo, que é esse concreto que acabou cedendo por conta das chuvas. Eles colocaram até uma placa aqui informando que está impedido, mas mesmo assim passar daqui não dá. E essa situação já está dessa forma há muito tempo. Então, para passar de um lado para o outro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar com muita atenção, muito cuidado o trânsito, aproveitar que não está vindo carro, passar rapidamente aqui encostadinho na sarjeta. E aí sim, com muito sacrifício, muita atenção, enfim, a gente consegue chegar aqui do outro lado. Para tentar resolver esse problema antigo, a Prefeitura de Arassatuba resolveu aderir ao Programa de Mobilidade Urbana Calçada Segura. Projeto criado pela Associação Brasileira de Cimentos e pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Essa calçada é feita com pavers de cimento, é um concreto, não é armado, mas é um concreto, paver, intertravados entre si. Ele é canto vivo, permitindo um pleno deslocamento. É muito bom no sentido também que parte da água de chuva é absorvido por ele, ajuda aí na água de contribuição de galerias de águas pluviais e é de fácil manutenção. Para a adequação das calçadas públicas, a princípio, o Executivo vai usar recursos próprios. Com a mudança, a ideia ainda é incentivar a população a cuidar das áreas particulares. A gente quer trazer o quê? Mostrar que a calçada hoje é um logradouro público marginalizado. Chegam até a fazer de calçada estacionamento, fazendo com que o povo que caminha perca espaço para veículos e outras coisas, para lixo, material de construção. A gente quer tornar nossas calçadas, vamos dizer até, uma calçada viva. O que é uma calçada viva? Onde o povo tem prazer de se reunir. Um projeto muito importante. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura de Aracatuba para saber certinho quando o projeto será implementado, mas ainda não recebemos nenhum retorno. O que é uma calçada viva?